Parada pra vocês, eu tava vendo altas horas aqui e fiquei bem incomodado, porque o Lucas tocou no meu nome e eu vou falar, mano, tô cansado de ficar fingindo que nada aconteceu, fingindo que eu não tô vendo o que tá acontecendo, o que que tão fazendo, o cara vai no programa e fala que eu falei pra ele que ele defende vagabundo e que vários filhos são arrancados, de suas mães e que isso atinge diretamente a periferia, como se ele não soubesse sobre o que que realmente foi a nossa discussão e muita gente realmente me pergunta por que que eu falei aquilo, mano, eu tive conversas com o Lucas lá dentro que eu não gostaria de ter tido, ele me botou em situações que eu não gostaria de ter entrado e eu realmente quem me acompanha sabe que eu sou um cara que tento controlar o meu temperamento, mas às vezes fica difícil. Eu tive conversas com o Lucas antes daquele episódio da cozinha, que foi onde eu explodi com ele, onde ele falou pra mim que não conhecia um policial que fosse honesto, um policial que fosse correto e ele tava invertendo inclusive os valores, ele dizia que o correto era o cara que era bandido porque não tinha opção, que etc e tal. Cara, e eu conheço também, eu também vim do nada, eu também não tive, na real tive menos oportunidades que o Lucas, inclusive por onde eu vi a minha situação de vida, menos estrutura, tudo menos. E eu nunca coloquei a justificativa na minha situação pra fazer nada de errado e essa era a minha discussão com ele e ele sabia disso, onde ele tava querendo inverter os valores e não só ele inverter, mas também ele queria fazer com que eu concordasse e eu falava muito pra ele, mano, pra tua verdade tá certa, a minha não precisa tá errada, cada um tem suas vivências, suas opiniões e tá tudo certo. Mas não, ele ficava insistindo, só eu sei o que a gente viveu lá dentro e a galera que tá lá, eu quero saber como é que vai ser depois que todo mundo sair e ver que, sei lá, que a Globo simplesmente tá ocultando coisas que aconteceram lá dentro. Eu vi o Lucas discutindo com meninas lá dentro, apontando o dedo na cara delas, né, sendo bem agressivo, não foi uma, não foi duas, não foi três, no mínimo umas cinco eu vi chorando tremendo na minha frente por causa dele. Aí que eu me coloquei contra ele, e ele falando essa questão de dizer que todo policial é bandido, é corrupto, é pior que os bandidos que ele conhecia. Eu vi o Lucas lá dentro fingindo que tava incorporado pra assustar as meninas. Aí, no Altas Horas ele tá dizendo que tiraram sarro de religiões de matriz africana, ele foi o primeiro pra assustar as meninas, ele foi o primeiro a fazer isso. Ele disse também ali que sofreu homofobia lá dentro. A primeira pessoa a questionar se realmente ele era bissexual ou se ele tava fazendo aquilo pra permanecer na casa foi a Sara. Ela inclusive usou o termo topa tudo por dinheiro. Ela falou assim, gente, sério, defendi até agora, mas agora lavei as minhas mãos, tá? Defendi até agora, mas lavei as minhas mãos até porque eu sou amiga dele, mas sou muito mais amiga do Gil. Se ele usou o Gil, cara, pra mim já era, não sei o que. Não, sério, topa tudo por dinheiro. A Sara ficou falando isso desde a hora que eles se beijaram. Ela entrou na sala, tava eu e o Projota. Ela entrou, gente, você não sabe, no babado, Gil e o Lucas ficaram, a gente tá, tipo, sem entender porque a gente não sabia. Mas na nossa, usando o termo topa tudo por dinheiro, daquela hora até a hora de eu pegar no sono. Eu tava deitado já no quarto e ela tava repetindo isso pra todo mundo. Então, tipo assim, eu quero entender, Globo, onde é que fui parar esse material? Onde é que fui parar esses registros? A real, a real é que eu tô cansado de evitar falar da Globo, de passar pano. Tá demais, tá demais. Foda-se que tem contrato, azar, mano. Porque assim, ó, eu não era chamado no confessionário. Precisei de remédio, tava com a minha encravada, fiquei três dias batendo na porta do confessionário. Quando eu pedi ajuda no raio-x, fui xingado, tipo, ah, é depois do raio-x que tem pedido. Pô, mas tô três dias pedindo, tô encravada, tô fudido. As pessoas trocavam de microfone quatro vezes no dia, eram chamados no confessionário, voltavam, parecia que tinham sido benzidos, assim, ó. Parecia que tinha tomado um passo, voltavam uma pessoa mais equilibrada, de luz, incitiva. As pessoas voltavam assim. Eu quero entender. Só que quando eu chego na rua, putz, as piadas que eu contei não apareceram. Os conselhos que eu dei antes de virar as costas pro Lucas não apareceram. Nada apareceu. Eu vi gente que me falou, não, mas eu tava no pay-per-view 24 horas. Mano, quem vê o pay-per-view sabe do nada, tá filmando, troca de câmera, corta. Tempo real. Fora a edição que vai pra Globo. Ninguém, pessoa, ninguém é 100% ruim, nem 100% bom. Só que em determinado momento parece que não vale a pena pra eles mostrar o lado bom, porque senão estraga o personagem que eles criaram do vilão. Quando aparece o Projota, quando aparece a Lumena, quando eu aparecia, rolava trilha sonora. Eles fizeram má novela. Essa é a grande verdade. E eu não queria ter que falar disso. Realmente, beleza, fui lá. Eu que quis ir. Assinei o contrato. Cara, o jeito que tá sendo. Lucas, mano, sofreu pra caramba. Realmente, foi humilhado. Aconteceu várias coisas, mas fez um monte de bosta também. Essa é a verdade. Fez. Eu tava lá, as pessoas que tão lá sabem. Só que aqui, ele foi recebido de uma... Legal. Mas é aí que eu te pergunto. A Carol, que, ao que tudo indica, foi a pessoa que mais fez cagada. Foi recebida de uma maneira que foi acolhida também. Eu não entendi. Quando eu saí, teve intervalo. Quando eu saí, eu fui empurrado pra um ao vivo, mano. Mão nas costas. Microfone na mão. Conta até 10 e entra. Conta até 10 e entra. Pum. Entrei. Com o meu discurso da minha eliminação que o Thiago fez, foi praticamente um puxão de orelha. A galera aqui tava fazendo festa. Da Globo, mano. Tipo, a família deles é mais importante. Não entendi. Porque, tipo assim... Tudo que eu fiz foi tirado de contexto. Realmente teve umas cagadas que eu fiz e que eu falei que apareceu. Mas, tipo, as ideias, papo 10, que eu troquei com ele. Que ele foi falar depois que eu era irmão mais velho. De ideia, papo reto, não apareceu. Realmente teve umas cagadas que eu fiz e que eu falei que apareceu. Mas, tipo, as ideias, papo 10, que eu troquei com ele. Que ele foi falar depois que eu era irmão mais velho. De ideia, papo reto, não apareceu. eu pedi inclusive pro Projota falar com ele eu falei pro Projota falar com ele e daí apareceu só a ideia que o Projota falou a minha foda-se, apagaram sei lá onde é que foi parar nada, a Carol sabia tanto ela sabia que ela ia ser rejeitada que ela ia bater o recorde tudo ela imaginava como é que ela teve tempo como é que ela sabia isso que eu não tô conseguindo entender a pessoa entra num confessionário e sai transformada, parece que foi na igreja, ela entrou na igreja não é possível mano aí tu sai e começa a ver essas paradas e te segura, não, não vou falar, não posso falar mas mano, qual é o problema eu quero entender o que que tá acontecendo é porque eles tem uma relação com a emissora porque a carreira deles é vale mais que a minha, a família tem a ver com o gaúcho, é mais uma contra o estado tem a ver com isso porque o gaúcho foi meio excluído assim sabe, o gaúcho foi meio excluído eu só quero entender só tô achando curioso eu entro num confessionário logo depois que um cara é expulso da casa porque eles vendem que ele pediu pra sair mas ele foi expulso né quem, eu tô louco que a galera saia logo porque eu quero não foi, foi um delírio coletivo então tudo eu quero muito que a galera saia eu fui chamado num confessionário onde eu ouvi assim mano, esqueça esse assunto não fala mais disso age assim, assim, assado tá tudo certo agora o convívio de vocês vai melhorar o cara era um monstro quando bebia não sei o que e tal, 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 tal quando uma pessoa te fala isso te leva a crer que mano, estou agindo certo tô do lado certo tô me posicionando correto Brasil todo tá vendo a parada do jeito que eu tô vendo e eu vou continuar errando não valia a pena mostrar as minhas coisas boas as conversas legais as coisas legais que eu fiz eu contei meio show de stand-up lá várias piadas que eu criei lá dentro imitações, cara fiz tanta piada fazia que as pessoas chegavam pedir pra eu tirar o pé os mais próximos mano, dá uma segurada tá brincando demais a minha última sexta-feira eu tava bem pra baixo pra eu não conseguir fazer a prova do anjo e a galera porra faz falta tu preenche a casa aí saiba que a galera tá dizendo que eu não fiz piada cadê o conteúdo cadê a minha última sexta-feira eu tava bem pra baixo eu não consegui fazer a prova do anjo e a galera porra faz falta tu preenche a casa aí saiba que a galera tá dizendo que eu não fiz piada cadê o conteúdo cadê eu lancei música quando eu tava lá dentro cantei as meninas fizeram coreografia não tem os caras não dez pessoas da minha equipe cada um monitorando uma televisão não me achavam mano aconteceu tanta coisa se eu for falar mano eu caminhei na casa e vi câmera virada pra parede sozinho é o único acordado eu quero só entender mano eu só preciso de ajuda pra entender só isso é foda dentro de uma casa que tem câmera pra caralho que eu sei que milhões de pessoas tão me vendo eu vejo um cara apontar dedo na cara de mina fazer mina chorar ser agressivo pra cacete eu sou dupla desse cara dou conselho ele não muda me afasto o que que eu imagino mano se esse cara faz isso na frente de câmera o que que ele não faz longe quando não tem ninguém vendo sozinho aí saio aqui e essa palhaçada dos negros tá com um coitadismo do caralho a real eu não sou coitado não mano eu erro errei falo bosta vou errar muito ainda porque eu sou um ser humano e eu tenho só 26 anos mas eu não sou coitado não eu tenho o que eu tenho eu alhei pra caralho não ganhei nada de ninguém não tive quase oportunidade nenhuma entrei lá pra ajudar minha família pra realizar meu sonho saio e vejo que os caras fizeram uma novela uma palhaçada da nossa vida eu tô louco que o Projota saia eu quero ver isso aí entendi a nossa galera os negros eles só vão ser apoiados no país quando eles forem coitados quando eles se colocarem no papel de vítima aí uma semana eu saio e o Thiago fala pra mim faz um discurso lá me puxando a orelha pergunto se na prova do líder eu quis enganar eles que não foi verdade eu falei sobre a prova do líder quando eles falaram das regras eu já sabia que tinha caído só esperei eles falarem porque numa prova antes quando eu perdi com a Lumena eu sabia que eu tinha perdido eu tentei sair eles me falaram pra voltar que era eles que falavam quando era pra sair aí no ao vivo o cara vem colocar o meu caráter à prova aí na semana seguinte a mina que fez um monte de maldade dentro da casa realmente leva e traga inventou mentiu pra caralho vem com uns papos de não ao cancelamento de acolher de abraçar aí tá no Faustão um coitado tá no Altas Horas e a outra coitadinha que fez mal pra caralho pros outros no Faustão cansei mano cansei 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 já pedi desculpa pelos erros que eu cometi entendeu não vou pedir desculpa por coisa que eu não fiz eu sei o que eu vi o que eu vivi entendeu eu sei o que eu vi o que eu vivi o que eu fiz lá dentro o que eu não fiz e eu sei principalmente o que a gente viveu lá dentro e o que eles não quiseram mostrar pra vocês tá ligado porque a maioria da galera pega o resumo ali da edição que aparece na Globo a galera pega o Twitter a galera pega a página de fofoca e tem edição no Pay Per View em tempo real eu caminhei na casa e vi câmera virando pra parede eu nunca pensei que eu ia estar na casa mais vijada do país e ia estar num ponto cego dentro de uma casa mais vijada do país cansei de passar a mão por cima não vou aceitar vi e vivi coisa aqui que não saiu aqui na rua e as outras eu tô só esperando o resto sair porque eles vão tá junto comigo se Deus quiser hoje já gravei já gravei dois já dois podcasts já gravei vou tocar pra cima vou chutar o balde mesmo em breve tem flow vou gravar uma porrada de coisa vou rasgar o verbo mesmo que eu não vou ficar tomando bagulho que eu não fiz entendeu não vou ficar sabendo do que eu vivi real do que aconteceu eu não vou ficar sabe passando pano pra pra ninguém mano pra ninguém já tinha uma vida antes e foda-se azar vou chutar o balde e outra coisa vou chutar o balde ainda mais ainda agora com toda a vontade do mundo no meu show novo acabei de criar um show que se chama 98% o nome agora vai ser esse 98% eu vou contar tudo que aconteceu dentro da casa e eles não deixaram vocês ver 98% em breve vou lançar agora desculpa galera mas não tem como aturar chega uma hora que dá uma cansada legal tá ligado eu vi que a galera tava falando do veto que eu vetei ele da prova mano o cara olhou no meu olho e falou que ia pegar o big phone pra me colocar no paredão o cara falou pra pessoas que estavam lá que tinham que tipo assim que faziam esse leve traz e ele sabia que ia chegar até mim que ia me botar no paredão quando pegasse o big phone o cara colocou o colchonete embaixo do big phone pra atender e me colocar tanto que o Bill atendeu antes dele o cara se treinou foi pra academia ele meteu uma de rock balboa ele queria me botar no paredão aí ele veio me convidar pra fazer a prova junto com ele aí depois a gente ia ganhar o líder eu ia dar a liderança pra ele aí eu ia vetar quem mano eu ia vetar quem se eu já não falava com o cara daí o cara fala declaradamente que tá ali se dedicando pra atender o big phone pra me botar no paredão aí eu tenho o poder do veto eu vou vetar quem e se o cara ganha a prova ele ia me botar no paredão também mano é jogo as pessoas não entenderam que é jogo e querem condicionar o nosso caráter ao jogo isso não existe entendeu qualquer um que estivesse lá mano daí os caras vêm falar muito eu vejo muita balela de acolhimento de não sei o que se todo mundo apontando o dedo pra gente acolher se todo mundo não existiria tanto morador de rua na rua tanta gente passando dificuldade não existiria tanto animal abandonado mano eu sem ajuda de ninguém de globo de emissora nunca fiz malhação nunca fiz burra nenhuma sempre faço sempre ajudo os caras pra caramba faço ação galera que me seguia sabe resgato animais de rua desde quando eu não tinha um real no meu bolso de pedir dinheiro emprestado pra amigo pra salvar animal de rua entender que acolhimento é esse que a galera aponta tanto o dedo e não acolhe ninguém entendeu aí tipo porra tu vê um cara que tu conhece há uma semana fazendo um monte de cagada ainda troca ideia dá conselho pra caralho aí pro cara sabe do que realmente aconteceu porque ele viveu a parada ele sabe tanto quanto a gente que erraram com ele pra caramba mas ele também errou com um monte de gente entendeu e o pior de tudo é a emissora sabe vender isso porra só tem um lado a história então só tem um lado aí o cara que foi humilhado beleza tem o espaço dele a pessoa que mais humilhou tem espaço aí o resto não tem espaço de nada por que que não teve intervalo mano por que que porque daquela porta tem uma galera que fica ali contra regras produtores por que que eu não tive tempo pra conversar pra ser instruído em nada orientar eu quero saber o porquê e é isso que eu quero saber por que que pra mim não teve discurso de acolhimento pro Brasil me acolher acolher minha família por que por que que eu quando eu fui chamado no confessionário eu fui incentivado pelo próprio a continuar agindo da maneira que eu tava agindo que agora o convívio ia ficar melhor que tava tudo certo que ele era um monstro mas o monstro tá em altas horas por que esse jogo é tão foda assim e essa grana vai fazer tanta dificuldade já não ganharam tanta grana que foda-se a vida dos outros mano porra aí é foda eu quero entender tem muito muita coisa aqui ó que eu tô evitando falar e já falei pra caralho mas é isso aí a gente vai se ver na estrada aí tá falar tudo tudo mesmo foda-se 98% em breve daqui uma semana tá pronto o show isso é bom isso me motiva essa raiva que eu tô sentindo me motiva vou trabalhar pra caralho vai ser foda uma página de fofoca aí que quiser noticiar faz direito dá a notícia inteira entrega o bagulho como é não vem distorcer porra nenhuma que eu falei aqui tá eu não ia falar nada ia tocar minha vida ia trabalhar só que o seguinte então o que estão fazendo é sacanagem tá ligado tratamento todo mundo viu tá sendo totalmente diferente entendeu eu tenho família também tenho meu trampo também também tenho minha dignidade não fui tratado igual e quem cala quem cala consente aprendi isso eu não vou calar não não vou calar não porque tá errado eu vivi as paradas e não apareceu porra nenhuma do que eu vivi lá dentro eles estão vendendo um bagulho que não existiu diferente e o nosso tratamento tá sendo diferente entendeu eu fui tão prejudicado quanto eu também sofri ameaças sofri um monte de coisa minha família também e aí ninguém tá passando pano não tem espaço na TV não tem redenção não tem desculpa não tem porra nenhuma outra quiseram fazer a gente se matar entre nós botaram meia casa dos pretos um se matando um matando o outro um engolindo o outro sabe um contra o outro escolheram a dedo certinho certinho venderam uma parada pras pessoas que não existia a galera perguntava cadê tuas piadas cadê o lado bom as coisas que eu tanto falo chega uma hora que tu é vil e não é válido pra eles fazer tu te redimir tipo as pessoas gostarem de ti por uma piada ou por algo legal que tu fez ou falou lá dentro porque daí perde a graça da novela perde o enredo daí todo mundo é mocinho aí vira malhação então tipo assim não vou mais ficar quieto não não vou ficar não vou ser o próximo Wilson Simonal não vai ser foda nós vamos trabalhar tchau 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 Obrigado.